Se hoje eu estou aqui, pronta para esse momento para você, vivendo esse sonho, foi porque Jesus me resgatou e escreveu uma nova história na minha vida. Nesses anos que estamos juntos, você sempre me falou que eu sou a emoção e a alegria do nosso lar, e você é a razão. Já melhoramos um pouco nessa divisão, e eu realmente gosto do jeitinho que nos adaptamos a isso, e eu permanecerei ao seu lado, sendo a sua alegria e a sua força nos momentos difíceis, como eu sei que você será a minha razão quando eu me perco no meu lado mais emocional, e você me dá chão, você me dá segurança, e a certeza de que está tudo bem, e que você está ali comigo. Eu queria ressaltar o quanto eu sou feliz vivendo junto com você, e o quanto você me faz bem, Rebeca fala que ela quer casar mais vezes, no ano passado a gente casou no civil, estamos aqui pela segunda vez, então teremos a terceira, porque se é para ter uma terceira com tantas pessoas especiais, prestigiando a gente, nossos familiares, minha noiva, futura esposa, com os nossos pequenos, vamos ter o terceiro então. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto